A galinha pintadinha e o galo carejó A galinha usa saia e o galo paletó A galinha ficou doente e o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peru e a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era a pena de um pavão A galinha pintadinha e o galo carejó A galinha usa saia e o galo paletó A galinha ficou doente e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peru e a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era a pena de um pavão Ui! Cacá, cacá, cacá Cacá, 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 cacá A CIDADE NO BRASIL